E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivasuloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir as batalhas rapaziadinha, bora lá, e vai deixando o like hein, só bora, mas vamos reagir aqui 30 minutos de batalhas, 30 minutos de batalhas insanas, bora! 3, 2, 1, 1 O que eu faço aqui, você vai me matar de quê? De rir? Não me deixar no pinga, vou te matar de rir igual a bomba do Coringa Deixa a cira, você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa 3, 2, 1, Riva! 3, 2, 1 Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine, entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme 4, 2, 1 Eu mando a realidade, verso, converso, ataque, resposta, de verdade Não parceiro, eu faço improvisação, minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima, mal que se fudeu, cê não percebeu, já era crau que cê perdeu 4, 2, 1 No momento, achar que cê era boa, eu perdi muito meu tempo 5, 2, 1 Na essência, eu perco meu tempo e você ganha experiência 5, 2, 1 Não é vivência, não é por você, porque Tchonel é falta de inteligência 5, 2, 1 Mas cê entendeu realmente essa fosta, cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas 6, 2, 1 Mas pra quem tá moscando, eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos 6, 2, 1 Uma pessoa que rima, por isso mesmo que eu venho aqui faço chacina Só que, parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu o que que é ser um MC Cê tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se f*** Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Ele, eu sei Nem, nim, rima de três, dois, um Ele não ribou, só travou, falou da venda morada Mas eu faço tudo de improviso e joga por cima da sua cara O Pedro Henrique rima em brasa Ei, Xamuel, busque o seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Chloe, não que nem melhor do que você Então pode, país groto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe, que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros, depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, pro meu erro hoje eu peço o peitão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que? Respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que é o Xamuel, e é por isso que você é um chacota Xamuel com sire na cabeça, o autor da sua derrota Bate o palco, a batalha da Norte Tá ligado? Por isso mesmo, não mantenha sua esperança Sinceramente, você não avança Hoje você vai sambar, pega meu contor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo, que agora não se espera, mano, vem E agora que a minha zima, você vai além Eu mando um patalete no final, falo gang gang Pra você entender que é assim Sinceramente, a Maria vai casar seu filho Por isso mesmo, que esse é o trocadilho Ele faz o detróide, o pleno seu novo filho Que que, que que, que que, que que Ei, 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 ei Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1, dia Ele tem um novo filho, calma, é fecha, saca a cidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se... E quando eu já bato, que eu tô na fechada Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da Norte Eu a praga da Brasilândia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu só te acarro, já vou fazendo um rato Se sabe, já me fio Até porque hoje não bate, paparra Se calma, que eu chego Aqui eu puxo o meu gatilho Então se calma, meu perdeiro Você é irrelevante Na batalha, você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando Já provo, você é insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do cante Nunca ouviu Tem um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de neném E mal eu sou diplomado Você entende o que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa agora, ó Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, traça aqui Agora eu bato, mano Eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de neném Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de neném Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego O que eu faço, o que eu faço Isso daqui, meu mano Você sabe, você vira preguente Até porque, sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra vala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Essa vai ser a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas tremem Atrasado do neném Contrúlino virou um meme Simplesmente pelo fato de que minha cabeça Mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular Ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço, você sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de frisca E porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma, parte do céu pra você ter Como é que ensina a fazer som Se eu faço na porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é de fora do eixo Hoje você leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo Eu entendo, calma Eu vou chegando, eu que nunca ama Até porque eu te pato aqui Você pera, sabe que eu falo, calma Até porque você sabe bem Que hoje na rima você é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não amaste, eu te mato aqui na minha frente Eu entendo a como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça Te mato com a cabeça erguida Eu entendo, mano Eu vou chegando Hoje você fica com a olho Como que bate de cabeça erguida Basta de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Eu bato, sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma aqui Eu vou te batendo, mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato Eu sei Você falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu falei muito Homem-Aranha Prefiro tober Maguire Porque eu sou original Então É que eu passo Sabe que hoje eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando, mano Que a verdade hoje aqui se calcara E ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fudida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te topi na parede Não, você não me tá colando na parede Até porque eu fui uma Mary Jane E ainda dou um dois Você vai entender por que que agora Você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Se você sente pelo fato de que Eu passei proibição Você sabe que você vai à lona Mas já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito E me deu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um fulgor sado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa meio de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pateia não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês tão assustando Autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá fofo? Por isso é o campo Que não vão chegar no topo Até porque lírica Não vai ser pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada Para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na menice Do que adianta ser culpa eles Você torde pra quem torde Ou pra quem tava Quando você tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudiram Quando você venceu E não quando você tava sendo uma guerreira Tá na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses pós-tafado Que eles atiram e atrapalha a dor Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Quando você chorar quem tá risada E quando você tiver tudo quem é Não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa Já vai ta faca E aí, eu tô lembrando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí Foda mesmo É isso Foda mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza É do sol tá aí de desespero Uou, então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupia Virou tupia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Cê sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Vocês me tiram da jogada Uou, cê pode correr atrás Porque o Prado te bate e ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco, eu vou te atropelar Tá de touca, atropelo o memo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o memo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no brin Na verdade não tem como você fluir Parceiro, cê entende Que essa é a rinha Breno, cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é a improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Na verdade eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas você não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que você perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruê Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Vai deixando o like e se inscrevendo aí, rapaziada E eu já me mandando agora Meu mano, você tá ligado Que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra parar de guardar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui Eu vou mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu fim Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí Meu caminho Vocês já sabem bem Se eu rir, meu, eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobrinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença, eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta dela Muito mais folgada que você Eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já aprentei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Cê quer flow de trecho só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Eu deixo o hall de ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino Ô doutor Pet, você me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas você vai virar o moço Ô doutor Pet, você me tirou da jaula Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferecer você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço Uoooooooh! Ah 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 ah! 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira mente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fustilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black e mano Uoooooooh! Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano Sinceramente na sua cara, você sabe de fato eu vou bater Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer, eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te devo na resposta Tá ligado que eu te devo na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Vocês já sabem claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal, sou sobrenatural Eu sou um faletal, em que o que eu faço Os raios é natural Eu não faço um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença E você já sabe que eu bato na sua cara Tipo mano, uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me enganar Tá feio pra você, pedi o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não pego pra ninguém Você tem quatro rima e quatro braços tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima em gol três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol, 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 gol Seu coro quanto eu to rimando, não segura Então, sabe que agora eu to rimando Sinceramente, pai, cê sabe que eu to na moral Realmente eu vou fata na semana Que quem mais se for desafio eu vou te chamar se for fudal Vai deixando um like, vai deixando um like se inscrevendo no canal Tudo tudo que eu tenho de novo aqui, salvado Vai jogar na minha cara, faz isso mesmo Nem vi sua semi, sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando E o melo, o melo, o melo, o melo, o melo, o melo Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse Ser corrigido, não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch e no nobre cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na esteca Não vai ganhar de nós depois dessa porra Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado mestre por cê ter me ensinado Eu vou usar fio aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora eu tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brontando do lado Você se perola no seu pescoço Só que se é inteligente E essa porra é pirata do caribe Perola negra te amassando e nada aprende Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses cara é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flam é pirataria E quando eu to rimando Tudo vai pelos aires Pirata só te maia e navega os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por que? Mano, você é um demente? Me carangelo sua amiga para sentimento E esse cara me controla a própria mente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas não percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só bato os dead pra jogo quando a porra do oponente é de nível Bate bom a bateria da norte É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu sou na moral Eu sei que você veio de barulhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quando eu tranfei no bicho Tranquilão Você entendeu? Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca E você? Se tivesse não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Num tri Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima Veia Que Você tentou mandar aqui para a platéria Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito é pra quem tem se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí então pré Vai se fuder Fogo e gênero então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim você é um cuzão Calma pera lá que eu faço articulação Cê pode derreter Ou sou babaca Mas cê sabe que eu sou quente como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Faço a casa você vai lá E o Breno vai rimando agora Sabe mano eu vou impactar Você é lava menos um Breno Você é magma Você é magma Você é horrível Cê sabe que eu faço freestyle e aumento nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Serebelo opaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Forte pra fazer minha rima Eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu Sei Que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Sou inteligente E na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe porque agora na batalha Você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo eu mando o meu de volta Eu tô no puro onde na reciprocidade Ah Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe porque na batalha meu mano Me apresenta eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Aí sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe porque que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe porque na batalha Pra ser chapo de erva Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense meus melhores fregueses Guarulhense meus melhores fregueses Sabe porque que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe porque que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês E tô no seu restaurante O prato que eu quero A cabeça do patrão Você pediu prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe porque esse é um lock Se é prato Eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado parceiro Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Trago o início Sabe porque que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um lock Pois cê é um boy mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse Salmo 91 Nesse terceiro round Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho E eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha Rua o menor lírico Ele falou que do quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos pode olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer não é assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou go MC Da o glorious retorno De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Ha! Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Aaaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Fantástico e você é patético Não guima nada, pode tentar Que ouça um monstro que vai voar na jugular Cê trouxe eles, cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers e aceitaram os chiquititas Não vai além, se é chiquitita sua mente mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Nilvi especialista em vacilação Pra você não entender que isso é animal Eu cheguei atrasado porque o melhor vem pro final Pra você entender que aí mais cancara No final o tic-tac tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho, meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round, talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo que eu rimo no instrumental Sou underground, não preciso fazer você de degrau Sou underground, mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria, sou a rainha do TikTok Se achar o melhor aqui na noite Esqueci aquele aplicativo no pescoço, mas só corta Falou de tic-tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo, entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela, meus parabéns Ela só conseguiu correr, crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas, se prepara Minha palma é diferente, vem no mic, minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém, fala pra Maria Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia Esse é o MC, quem não encaixa na base O Liu vi conhecido por morrer em primeira fase Então rapazadinha, foram exatamente 34 minutos aqui reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis Falou rapazadinha, valeu